Ótica Americana está há 44 anos no mercado, com laboratório próprio, sempre investindo em tecnologia para melhorar a qualidade das lentes. Um laboratório de surfessagem e montagem desde 2002, com aparelhos e máquinas modernas. Com apenas um clique, sua armação é fotografada e em 3 minutos a lente está cortada e pronta para ser montada. Agilidade, confiança e profissionalismo, tudo isso você encontra na Ótica Americana. A qualidade que você conhece, com o atendimento que você confia.